E aí, Dementes! Beleza? Espalha Dementes na área e hoje eu vou gravar um vídeo aqui de um tutorial como deixar realista o Homem-Formiga. Esse Homem-Formiga é daqueles brinquedos que você compra em supermercado, né? Depois eu falo quais materiais vocês vão precisar para deixar ele bem realista. Então, vamos lá, né? Então, galera, a gente vai fazer a roupa dele mais próxima possível com os detalhes aqui, assim, no cinto, na bota. E, galera, o que eu fico agoniado é que, tipo assim, tá vendo aqui, assim, essa divisa aqui, assim, da parte do peitoral e a perna? Ele parece um robô, assim. Então, a gente vai pegar algum tipo de massa de modelar e a gente vai fazer o mais próximo possível de um humano. Ó, por exemplo, galera, a bunda dele parece que não é uma bunda, parece que é uma fralda aqui. Aí, ele vai fazer essa sanfoninha. No filme, a roupa dele é preta, não é azul. É preta, né? E debaixo aqui, assim, do braço dele e aqui, assim, tem meio que uma sanfoninha, assim, né? E aí, a gente vai fazer uns detalhes, né? A gente vai colocar textura. Por exemplo, essa parte aqui, assim, no filme é couro. Agora, galera, o capacete. O capacete dele não é assim, é um prateado meio sujo, sabe? Como se tivesse um pouco de queimado, de terra, meio enferrujado. Agora, vamos fazer as sanfoninhas da roupa dele com fita de HD de computador. Vamos usar um fio de telefone para fazer o acabamento. Colando com o Super Bonder. Vamos fazer todas as linhas que não tem no boneco. Agora, para a pintura, vamos passar primeiro o primer. Sem ele, a tinta não gruda. Agora, vamos pintar o capacete com tinta preta brilhante. Depois, com o aerógrafo, vamos usar a tinta prateada. O corpo, com o preto fosco. E os olhos, com o vermelho transparente. As faixas, também com o vermelho transparente. Agora, vamos pintar a parte da roupa com o vermelho fosco no aerógrafo. E com muita paciência! Não precisa nem fazer a máscara. Com a tinta preta, vamos pintar em volta dos olhos. Com uma peneira e um aerógrafo, e com tinta vermelha transparente, vamos fazer a textura da roupa. Um couro, na verdade, né galera? Vai ficar bem legal! Vá rodando a peneira para ter contato com o boneco. Vai ficar assim! Agora, com tinta prata, pide os detalhes da roupa. Tem que ter muita calma nessa hora! A mão não pode tremer. Agora, de novo, com a tinta vermelha transparente, vamos pintar com o pincel as bolinhas que aparecem na roupa. As bolinhas vermelhas que brilham, né? As partículas pin. Não esqueça das fivelas. São detalhes que dão resultado muito legal. Usando a técnica do pincel seco, vamos pegar a tinta cinza e pintar as dobras da roupa. E os desgastes também. Principalmente na caneleira. Nas sanfoninhas, passe verniz brilhante. Já não parece um boneco de plástico, né galera? Não esqueça do pincel seco, né? Agora, com um fiozinho fino, vamos fazer os tubos de oxigênio colando com o Super Bounder, né? Se você souber manusear um estilete, pode usar para ajudá-lo. Agora, vamos fazer o reservatório de partícula pin com um cartão de PVC, Durepox e tesoura. Primeiro, faça um desenho para ajudar. Você vai ter uma ideia do tamanho. Depois, corte esses pedaços. Use a tesoura que é mais fácil. E não esqueça de fazer um furinho no meio. Ali, no caso, né? Pegue o Durepox e álcool para secar mais devagar. E ajudar a modelar. Misture bem as duas partes. Faça um sanduíche com a massa de Durepox e as duas plaquinhas maiores. Use outro cartão para ajudar a deixar mais reto. Deixe secar por algumas horas. Depois, com uma lixa, deixe bem lisinho. Colhe os outros pedacinhos, como na imagem. Já está pegando forma. Colhe um fio bem fino para dar um acabamento. Tenha paciência. Depois, use o pincel e pinte de tinta prata. Tinta base de dissolvente é mais fácil com o pincel. Depois, com a tinta preta bem unida, dê uma ademão na peça. Não deixe secar muito tempo. E passe um papel para tirar o excesso. Depois, é só pintar essa área da peça com tinta vermelha transparente. Agora, é só colar. E aí, pessoal, gostaram do resultado final do Homem-Formiga? Depois de tanto trabalho, olha o manzinho depois dele. Minha coleção está aumentando. E a sua? Como é que está? Pessoal, o próximo que a gente vai tentar vai ser o Batman. E se vocês quiserem, comentem bastante. Quero o Batman, viu? Olha a minha nova surpresa que eu tenho para vocês. Lembra da minha máscara que eu falei naquele meu vídeo? E atrasado? Chegou! Se vocês gostaram, deixem o like. Porque isso me ajuda muito. Sério, me ajuda muito. Compartilhem. E ativem o sininho do canal. Porque assim você recebe as notificações. Então, falou!